De volta com o cenário político TCM, hoje estamos entrevistando o deputado e pré-candidato à Prefeitura de Mossoró, Alisson Bezerra. Você de casa participa através das nossas redes sociais. Já estou recebendo algumas mensagens, as pessoas dando boa noite, mas a gente quer perguntas, a gente quer que você aí de casa questione também o nosso entrevistado. E aí tem todas as nossas redes sociais que estão aparecendo na tela. Vamos agora falar sobre a retomada lá das atividades da Câmara de Mossoró. O Legislativo Municipal Mossoróense vai reiniciar as atividades presenciais na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Em comunicado, o Legislativo informa ser o primeiro passo do retorno gradual, com base no ato da mesa que estabelece ações de prevenção à Covid-19 na casa. Conforme a decisão, as sessões ordinárias e reuniões de comissões passarão a ser presenciais. Temporariamente está suspensa a Tribuna Popular. Será respeitado no plenário o limite de um assessor por parlamentar. Fica autorizado o acesso à Câmara de até três assessores por vereador. O público externo ocupará até 25%, 15 lugares da capacidade da galeria a ele reservada, respeitando distância mínima de 1,5m. Servidores efetivos e comissionados retornarão ao expediente presencial. A depender da direção geral, poderá haver rodízio de funcionários. Pessoas com mais de 55 anos e do grupo de risco deverão procurar chefias imediatas para adequação ao teletrabalho. Continua obrigatório o uso de máscara e de álcool 70 e outras medidas. Portanto, a Câmara de Mossoró, segunda-feira, já retorna com as atividades presenciais. Já na segunda tem reunião de comissão. Na terça-feira tem a reunião ordinária, a partir das 9 horas da manhã, assim como também na quarta-feira. Normalmente, a agenda da Câmara é bastante preenchida, de segunda a sexta. Vamos ver como é que vai ser os agendamentos dessas atividades sobre as reuniões de comissões, sobre audiências públicas. Vamos ver como é que vai ser esse novo normal na Câmara de Mossoró. Tomara que esse retorno aconteça, que os parlamentares e também os funcionários, os servidores, a população, que todo mundo respeite o distanciamento, que todos façam um bom trabalho com muita saúde. A gente está falando aí de retorno das atividades econômicas e algumas outras atividades, como, por exemplo, a atividade política. Então, tomara que todo mundo aí tenha saúde neste retorno. A Assembleia Legislativa, o retorno vai acontecer no dia 15 de agosto. A previsão que foi dada aí pelo presidente Ezequiel Ferreira. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o deputado Alisson. Falando da pré-candidatura, houve um evento online, uma live, uma transmissão ao vivo através do Facebook, através do Instagram. E lá o senhor foi colocado já como pré-candidato. Como foi que ficou definido de onde foi que partiu esta decisão para o lançamento da pré-candidatura ao executivo Mossoróense, deputado? Donúvio, desde o ano passado nós tínhamos uma discussão em torno de um possível lançamento de pré-candidatura. Sempre o nosso nome era apresentado, discutido, seja na mídia, seja em pesquisas que foram divulgadas no ano passado e sempre o nosso nome aparecia como o nome mais forte dentro da oposição para uma disputa nas eleições deste ano. E nós estamos muito focados na questão de discutir a cidade de Mossoró do ponto de vista de saber se as pessoas realmente queriam uma alternância, se as pessoas realmente queriam uma mudança dentro da nossa cidade. Então nós passamos o ano de 2019 inteiro fazendo essa avaliação, conversando, dialogando, realizamos eventos dentro do nosso partido de solidariedade, contamos com a presença de partidos, de populares, de segmentos, e depois de fazer toda essa avaliação decidimos apresentar o nosso nome e a disposição da cidade de Mossoró e realizamos isso através de um evento virtual, uma oportunidade, mesmo durante esse período de pandemia que nós estamos enfrentando, claro que nós gostaríamos de realizar um grande evento com contato físico, porque nada substitui o abraço, nada substitui o olho a olho, nada substitui o contato mais direto. Mas em decorrência da pandemia tivemos que inovar e até mesmo do ponto de vista histórico lançar a nossa pré-candidatura através de um evento virtual que contou com a participação de bastantes Mossoróenses que assistiram e também depois da nossa live participaram, demonstraram que a nossa cidade de Mossoró quer uma mudança, e essa mudança tem que ser feita, uma mudança de práticas. Esse é o projeto que nós estamos defendendo para a cidade de Mossoró. Deputado, o senhor é um parlamentar de primeiro mandato, o senhor está aí com um mandato novo na Assembleia Legislativa, uma surpresa inclusive para todo o Estado, aqui para Mossoró, o senhor ter sido eleito em 2018, mas aí já tem um passo à frente, que é a candidatura a prefeito aqui da cidade. E a gente sempre observa os nomes que são colocados ao Executivo, e o senhor é um nome jovem, está começando na política, na primeira eleição já foi eleito deputado estadual. Que experiência o senhor tem para essa candidatura ao Executivo e assumir aí uma cidade que é tão importante no Estado do Rio Grande do Norte? 300 mil habitantes, mais de um milhão de pessoas passam por aqui praticamente durante o dia. Então, qual a experiência que o senhor tem para seguir adiante na vida política? Agora, candidato a prefeito. Bonúvio, primeiro dizer que esse projeto que nós estamos construindo para a cidade de Mossoró, a diversos segmentos, as instituições que estão participando ativamente desse processo de formatação de um projeto para a cidade de Mossoró. Esse não é um projeto pessoal, não é um projeto de apenas um nome, não é um projeto de apenas um partido, é um projeto realmente para a cidade em si, buscar apresentar um projeto de desenvolvimento para a cidade. Então, dentro desse projeto, nós estamos fazendo essa discussão envolvendo outros atores que são conhecidos dentro da nossa cidade de Mossoró, que têm um know-how de conhecimento, que são da universidade, que são da academia, que são ligados ao segmento empresarial, ao segmento da saúde, ao segmento dos bairros e todos os segmentos que são envolvidos dentro da nossa cidade, instituições, como eu coloquei, importantes, como são as igrejas, seja a igreja católica e também a igreja evangélica. Então, nessa construção, ninguém vai gerir a cidade de Mossoró sozinho, mas sim com um grupo capacitado, com um secretariado técnico, disposto a dialogar, disposto a oferecer aquilo que há de melhor. Nós temos diversos mossoroenses que estão fazendo parte desse processo, muitos outros estão entrando para contribuir com esse projeto de desenvolvimento para a nossa cidade. E eu posso falar aqui que passei o ano de 2019, de 2020 inteiro, e sou um dos deputados mais atuantes do Estado. Fui membro do Colegial de Líderes, onde os deputados mais experientes da casa e mais articulados fazem parte. Membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. Tudo isso, nosso primeiro mandato. E posso falar aqui porque conheço a situação da nossa cidade, tenho a experiência de ter sido criado, morar, viver na zona rural. Conheço a situação, não só pela minha formação acadêmica, sou engenheiro civil, tenho mestrado na área, servidor público desde os 20 anos de idade. Então, tenho o conhecimento técnico e a capacidade que adquiri dentro da universidade, mas, principalmente, a vivência no dia a dia com todas as situações que envolvem a cidade. Como eu falei, a zona rural, que eu já morei, já residi, fui criado. E as dificuldades no dia a dia. É importante pontuar que muitos prefeitos que antecederam, e até que estão lá hoje, sentados na cadeira de prefeitos, nunca vivenciaram as experiências que os populares e que a população de Mossoró passa no dia a dia. Nunca necessitou pegar o ônibus, então não tem essa experiência, por isso que não faz o transporte público e a mobilidade urbana acontecer. Nunca necessitou ir num posto de saúde, por isso que não faz a saúde, de fato, atender ao cidadão. E não tem a experiência de abrir um comércio e fazer esse comércio desenvolver, porque sempre se utilizou de cargos públicos para crescer na vida. Então, pessoas que têm essa experiência, essa vivência e essa capacitação técnica, profissionaliza, adquirido dentro da universidade, com certeza terá a capacidade de gerir a cidade com um grupo técnico atuando e, principalmente, com vontade de servir a nossa cidade de Mossoró. Deputado, quando a gente fala de eleições 2020, a gente volta lá para 2018, logo após o pleito eleitoral presidencial, que elegeu também governadores, deputados e senadores. A partir dali já se falava nas eleições deste ano. E, durante esse tempo todo, era comum nas rodas de conversa, principalmente de grupos oposicionistas, a fala de união dessas personagens para tentar competir com a atual chefe do executivo. Essa união não aconteceu, mas o senhor acha que existe ainda essa possibilidade de um grupo oposicionista conseguir polarizar com a atual chefe do executivo, que está lá no poder, que está lá com o mandato e que a gente sabe que é ali mais, digamos, para o que o eleitor e para o que a gente sabe, está com a máquina da mão e tem todo o poderio administrativo ao seu lado. Como é que vai ser essa batalha daqui para frente? Manu, é importante dizer que nós temos que vencer o atual sistema político e, claro, é um objetivo muito direto, vencer o atual sistema que impera na cidade de Mossoró, colocando e retirando o prefeito desde a década de 1940. Esse é o atual sistema. Nós iremos enfrentar esse atual sistema e acredito muito que nós iremos vencer esse atual sistema que está aí. Infelizmente, administrando a nossa cidade mas o mais importante não é só vencer esse atual sistema. O mais importante é ir de encontro para resolver os problemas da população no dia a dia. Os problemas que a população enfrenta, seja na área da saúde, do trânsito, seja na área da falta do emprego, da infraestrutura e é necessário a união da cidade, da população, a união das pessoas. Eu acredito que para Mossoró mudar o mais importante será não só a união de partidos ou a união de políticos. Isso, muitas vezes, é um pensamento muito arraigado na política feita décadas atrás, onde, para se vencer, tinha que ter o apoio de diversos partidos, tinha que contar com um palanque muito grande, de diversas siglas, de diversos candidatos. Quem tivesse um palanque maior iria vencer. E nos últimos tempos, inclusive com fatos reais aqui da cidade de Mossoró e do governo do Estado, de políticos que colocaram no seu palanque uma imensidão de partidos e não venceram as eleições, inclusive não chegaram nem sequer a concluir o pleito. Então, mostra que é possível, sim, vencer o atual sistema. Eu acredito muito nisso com a união de pessoas, pessoas que querem um projeto diferente para a cidade de Mossoró, realmente de mudança e não de continuidade dessa forma de administrar e digerir o que nós estamos vendo na nossa cidade de Mossoró. Mas, quando se fala do atual sistema, como o senhor diz, os defensores do grupo de oposição ao do senhor, que, no caso, é hoje o governista, fala-se que o desenvolvimento de Mossoró veio justamente pelo esforço político desses que hoje estão no poder. Olha, esse grupo administra a cidade de Mossoró desde a década de 1940. E quem vai hoje, por exemplo, nas UBS, constata que esse atual sistema não atende a população como deveria lá na base, lá na ponta. Não conseguiu desenvolver a cidade. A cidade cresceu, é fato, é realidade. E cresceu pelas condições que a cidade tem. Está entre duas capitais, se é uma cidade polo regionalmente, cresceu, mas não desenvolveu. É uma vergonha para esse atual sistema falar, que muitas vezes fala, que tudo que em Mossoró eles fizeram, mas não fizeram um polo industrial decolar. Não fizeram um hospital municipal para resolver os problemas da população no dia a dia relacionado à área da saúde. Obras estruturantes, de infraestrutura, de desenvolvimento, esse atual sistema não fez. Pelo contrário, vou colocar aqui um ponto que é importantíssimo se colocar. o Rio Mossoró. O Rio Mossoró foi poluído nas gestões desse grupo político. E esse mesmo grupo político não conseguiu dar solução ao problema do Rio Mossoró. Então, é isso que nós queremos mudar. Essa forma de administrar, de gerir, onde, para formar o secretariado, eles escolhem os seus parentes, e não aqueles que têm maior capacidade técnica, que é operacional, para desenvolver a cidade dentro de cada área. Essa forma de administrar, de gerir a cidade, não é uma gestão moderna, não é uma gestão eficiente, e muito menos é uma gestão transparente. E é isso que as pessoas estão querendo. É isso que o popular, na região mais periférica da cidade, na zona rural, está querendo. É isso que o pequeno, que o médio, que o grande empresário está querendo. É isso que o universitário está esperando de uma atual gestão. E é isso, com certeza, que eu acredito muito, que é nesse projeto que nós estamos formatando, e que, inclusive, convidamos pessoas da sociedade, segmentos, e estamos desenvolvendo um projeto. E esse projeto, nós iremos apresentar, eu acredito muito, com um projeto que as pessoas irão se sentir realmente participantes. E chegará o momento que, na cidade de Mossoró, todas as famílias terão a oportunidade de contribuir e de serem beneficiadas, e não somente uma família. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente retoma a nossa entrevista com Alisson Bezerra. Você de casa, não sai daí.